Oi meus docinhos, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês uma comprinha especial de cremes hidratantes da marca Victoria Secrets. Bom gente, a marca Victoria Secrets já modernizou aí suas embalagens, estão aí numa nova edição de produtos, mas eu acabei comprando a versão antiga mesmo. Então, eu comprei esse kit de cremes aqui, ó, que vieram três. Ó, esse é o de Vanilla, que é um dos meus preferidos. Esse aqui, não sei falar esse nome, meu inglês é pléssimo, gente. E esse aqui que eu também adorei bastante. Esse aqui até então eu nunca tinha comprado, né, de todos os kits que eu comprei. Foi a primeira vez que eu testei esse aqui, ó, Secret Charme e super adorei. Gente, um detalhe sobre os produtos, né, da Victoria Secrets é que o cheiro é surreal. É um dos cremes mais cheirosos que eu já comprei em toda a minha vida. Não é desmerecendo as outras marcas, né, mas a Victoria Secrets arrasa tanto na consistência dos produtos, né. São cremes bem grossos, né, que você vê que realmente ali foi feito no material de melhor qualidade, né. Não é aqueles cremes ralos que a gente acaba vendo por aí, né. E o cheiro, gente, é surreal. E o cheiro imita exatamente o nome que traz no produto. Vamos supor, se o sabor é coco, o cheiro é idêntico ao coco, né. Então, tem um também em especial que eu amo muito, né, da Victoria Secrets, que é o Coconute. Só que nesse kit, infelizmente, ele acabou não vindo, né. Mas também é um dos meus preferidos. Então, gente, aí eu super indico pra vocês a comprarem tanto essa versão antiga, né, quanto a versão original dos produtos, né, que estão numa embalagem bem mais moderna. Eu ainda não tive a oportunidade de comprar a nova versão, mas tô pensando em comprar da próxima vez, né. Então, são os meus preferidos. É uma marca de cremes hidratantes que vale super a pena você investir, porque é muito bom em todos os sentidos. E também não é caro, gente. Quem pensa que Victoria Secrets tá muito caro, não tá. É um preço bem acessível por toda a qualidade do produto. É um preço bem acessível por toda a qualidade do produto. É um preço bem acessível por toda a qualidade do produto. É um preço bem acessível por toda a qualidade do produto. É um preço bem acessível por toda a qualidade do produto. É um preço bem acessível por toda a qualidade do produto.